Fala galera, quer deixar seu canal bem bonito, no estilo, com banner, logo, base de thumbnail e introdução tudo combinante? É com Jefferson Design, o link do Whatsapp dele tá aqui na descrição, tamo junto, é nóis! Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Anderson, pessoal, tô aqui com um vídeo pra falar sobre uma atualização que o Galaxy A10 recebeu Já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, que você vai estar nos ajudando bastante Quero mandar um salve pro maninho, o Icaro Vitorino, ele que mandou o print pra gente lá no nosso privado do Whatsapp, tá certo? E tá aqui pessoal, versão A10-5MU-BS3ASJ4, que é o modelo dele, tá? O modelo da versão da atualização no caso E o tamanho pesa apenas 89,12 MB, nível do pé de segurança 1º de outubro de 2019 Ele tá recebendo somente agora essa atualização de outubro, tá pessoal? Coisa que tem muitos a perda da linha A, que já tá com patch de outubro já, vocês mesmo tão ligados, tá certo? Mas o A10 aí tá recebendo essa atualização aí, fechou? Lembrando que o seu tem que ser versão ZTO, versão ZTO é sem vínculo com a operadora Se você comprar vinculado, significa que você comprou na loja da TIM, claro, vivo, oi Isso vai tá demorando um pouco a mais pra tá recebendo a atualização Então, pra você, se caso você comprou sem querer essa versão ZTO, vai na Sammobile e troca e baixe a ROM ZTO E instala via Odin, tá certo? Bom pessoal, atualiza aí seu A10, tá? Nesse exato momento que você tá vendo esse vídeo já tem, já é atualização disponível, tá? Do patch de outubro de 2019, fechou? Comente aqui abaixo se você atualiza o seu A10 pro patch de outubro E comente aqui também se você tem algum feedback pra falar sobre a bateria no caso Nesse patch de segurança, se melhorou ou piorou Então é isso aí galera, um grande abraço Valeu! Ah, lembrando pra vocês que o site do canal tá na descrição Tá? Sempre tô atualizando o site lá, botando download, whatsapp, beta, enfim E é isso aí galera, um grande abraço Valeu! Tchau! Tchau!